Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o L.T. Cheira. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você melhorar a sua qualidade de vida para realmente ser uma pessoa mais próspera e melhor em todas as áreas da vida e consequentemente ser uma pessoa mais feliz. E no vídeo de hoje eu estarei passando 5 dicas que você pode colocar no seu dia a dia e que vai melhorar a queima de gordura. Se você quer perder peso, se você quer emagrecer, se você acha que é difícil, se você fizer essas coisas, você verá que é extremamente fácil. Porém, claro, todo momento de transição há uma dificuldade inicial. Na verdade o que eu vou falar aqui é extremamente simples, mas para a maioria das pessoas no começo é extremamente difícil, apesar de ser simples. É por exemplo, você colocar uma tábua de um prédio ligado ao outro e você fala para a pessoa, atravessa isso. É muito simples, é um passo depois do outro, é um passo na frente do outro. Só que por estar em cima de um prédio, todo mundo tem medo de cair, de morrer, então fica difícil. Mas se disser que tem algo bem embaixo, não lá embaixo, mas bem embaixo, que vai dar um suporte caso a pessoa se desequilibre e depois ela pode voltar e tentar novamente e assim por diante, fica mais fácil. E basicamente é isso que acontece com os hábitos de vida do nosso dia a dia, que aos poucos, por hábitos prejudiciais, nós vamos ganhando peso, vamos ficando com sobrepeso, às vezes com obesidade, vamos piorando cada vez mais nossa saúde. E mudar o estilo de vida consiste nesse parâmetro. É extremamente simples as medidas a se fazer. Depois que a pessoa se acostuma fica extremamente fácil, ela viu o quanto foi fácil, só que no momento que está se transitando é difícil. E como dito, eu compartilharei aqui com vocês 5 coisas que eu fiz que contribuíram para eu emagrecer mais de 20 quilos no meu dia a dia. Claro que eu não emagreci esses 20 quilos em uma semana, em um mês, mas se você for consistente, você chega no seu objetivo. Porque uma coisa é fato, a pessoa passa 20, 30, 40 anos da vida dela comendo produtos industrializados, prejudicando sua saúde, sendo sedentária, dormindo tarde, acordando cedo, sono totalmente desregulado, problemas emocionais, e ela decide emagrecer e quer perder 5 quilos, 10 quilos em uma semana, em um mês. Isso é ilusório. Tem pessoas que conseguem, a maioria das vezes é de forma não saudável, não fisiológica, não natural. Tem pessoas que conseguem de forma saudável, natural, fisiológica, porém é a recessão, não é a regra. A regra é que você sim vai perder peso, só que você tem que ter paciência. Você não vai gastar nem metade do tempo do que você levou para prejudicar a sua saúde para ganhar saúde novamente, porque o corpo está do lado de ganhar saúde. Então, você não precisa ter pressa, você tem que ter consistência. E com a consistência e a regularidade, você vai chegar no seu objetivo. Por exemplo, você demora mais de 20 anos para engordar 20, 30, 40 quilos. Mas enfim, basicamente o que eu quero passar nesse vídeo é o que eu coloquei em prática no meu dia a dia, que me ajudou. Primeira coisa, que provavelmente não é segredo para você, acredito que não seja segredo para ninguém, é mudar a alimentação. A pessoa às vezes pode falar, ah, mas eu já como saudável. O quão saudável será que essa pessoa come? Será que ela come saudável de fato, saudável alimentos naturais de verdade, na sua forma natural, que é encontrado na natureza? Ou será que ela come o saudável criado pela indústria? Os alimentos diet, os alimentos light, os alimentos sem sal, os alimentos sem colesterol e assim por diante. Isso não é nada saudável, os alimentos integrais, isso não é saudável. Isso é uma artimanha da indústria para fazer você gastar mais dinheiro, que geralmente são mais caros do que os produtos que não é light, que não é diet e assim por diante, e que continuarão prejudicando a sua saúde no médio e longo prazo. E é por isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas eu como saudável, só que eu não emagreço. Alguma coisa errada ela está fazendo, porque se a pessoa come saudável, pode ser que só a alimentação não seja o suficiente para a pessoa realmente estar no corpo mais estético, mais saudável possível. Mas ela é sim o pilar principal para a saúde da pessoa, principalmente no que tange a emagrecimento. Se você quer ter uma alimentação saudável de fato e conquistar o seu objetivo, a sua meta de emagrecer, seja 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, tanto faz. Mas não importa quanto peso você precisa perder, o seu corpo vai perder o peso necessário que o seu corpo entende como saudável. A pessoa às vezes fala, ah, é magra, mas eu não vou mudar para uma alimentação saudável, porque senão eu vou ficar magérrima, eu vou ficar feia. Não, pode tirar isso da cabeça. Se você já é magra, se você não tem gordura para perder, você não vai perder gordura, você vai melhorar a sua saúde, seus marcadores metabólicos com uma alimentação saudável. Se você perder peso, é porque tinha gordura visceral, que não é aquela parente na barriga, que faz crescer a barriga, e que é prejudicial e que aumenta a taxa de doenças. Então não se preocupe com isso. Mas enfim, partindo para esse primeiro e provavelmente o principal pilar para uma saúde de excelência e o principal para atingir o emagrecimento, é você construir uma alimentação saudável. Tem pessoas que são radicais e que hoje já estão comendo lanche, pizza, refrigerante, sorvete, vão ver esse vídeo e amanhã vão mudar totalmente e vão ser consistentes. Só que tem pessoas que são de degrau a degrau, de passo a passo, e são graduais, vão melhorando de forma gradativa conforme vão colhendo os benefícios. Eu sou esse tipo de pessoa. É raro as coisas que eu faço assim, que eu entro de cabeça e que eu mudo de forma radical. A extrema maioria dos objetivos que eu tenho, das metas que eu tenho, do que eu quero mudar ou acrescentar na minha vida, eu vou fazendo aos poucos, eu vou de forma gradativa. Por exemplo, quando eu comecei a mudar a minha alimentação, eu era extremamente viciado. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima, no card, como foi a minha história de transição, de transformação na saúde. E eu era extremamente viciado. Como eu contei lá, eu não vou contar aqui novamente, mas eu não tirei de tudo o arroz que eu comia, pratadas e pratadas. Eu não tirei de tudo a Coca-Cola que eu era viciado. Não só na Coca, mas em qualquer refrigerante, mas ela era a principal. Eu fui diminuindo aos poucos. Por exemplo, eu bebia dois copos de refrigerante, eu passei a beber um e meio. Depois de algumas semanas, um e assim por diante. É claro que se você for radical, o seu resultado será muito mais expressivo, muito mais acelerado e muito mais rápido, ok? Principalmente naquilo que chamamos de a fase final do emagrecimento. Por exemplo, eu hoje ainda tenho peso para perder e ainda tenho a pochete na barriga, né? Ainda tenho a pochetezinha aqui. Se eu tivesse sido radical, provavelmente eu não teria, né? Agora como eu fui aos poucos, isso daqui vai demorar mais para sair, entendeu? Só que eu não estou com pressa. O meu objetivo é melhorar a saúde dia a dia. Cada dia ser um pouco melhor. Isso mais cedo ou mais tarde vai sair. E basicamente é isso. Você tem que ter paciência. Você demorou anos da sua vida. Eu tenho 22. Só que desde minha infância eu era viciado para você ter noção. Eu misturava ketchup e maionese no arroz com feijão. Então passei praticamente toda a minha vida, com exceção da fase de amamentação, prejudicando a minha saúde. E agora eu quero ter um abdômen trincado em seis meses. Cara, isso é ilusório. Então basicamente é isso. Melhore a sua saúde e a sua alimentação. Se você é radical, ótimo. Seja radical. Se você é gradativo, não coloque na sua cabeça que você tem que ser radical. Se você conseguir o máximo que você conseguir, beleza, ótimo. Mas vai no passo a passo. Melhor você ir gradativamente e ser consistente, ser regular, do que você ser radical por duas semanas, um mês e depois chutar o barco, voltar pior, ganhar o peso que perdeu e ainda acumular mais, prejudicar mais o seu metabolismo. Até porque cada vez que a pessoa entra numa dieta, o metabolismo cada vez vai ficando mais difícil de perder peso. Então mude para um estilo de vida saudável, o que você vai ter flexibilidade de comer os alimentos industrializados que você gosta, mas reservando para momentos especiais, ocasionais e assim por diante. Faça um estilo de vida saudável, quando a maior parte do tempo, na maioria dos dias, você tem uma alimentação saudável, gostosa e assim por diante. Até porque uma alimentação saudável é extremamente gostosa. Se você não acha gostoso, é porque em alguma coisa do preparo, do tipo de alimento, você está errando. Então vai sentindo, vai mudando as formas de preparo, enfim, veja aquilo que você mais se adapta. Mas foque nos alimentos naturais, de verdade, aqueles que você encontra na natureza. Desembrulhe menos sacos e descasque mais. Ou seja, os alimentos naturais você não precisa desembrulhar com raras exceções que a indústria trouxe para facilitar o consumo. Por exemplo, a manteiga, o óleo de coco, beleza, vai estar lá num pote. Mas eles são extremamente saudáveis. A manteiga é de fato, não a margarina, ok? Troque pelas gorduras saudáveis, como essas duas já ditas, pelo azeite de oliva, pela banho de porco, para o preparo dos seus alimentos. Substitua essas gorduras, os óleos vegetais, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, por essas gorduras. Isso por si só já diminuirá significativamente os processos inflamatórios no seu corpo e que contribui também para o acúmulo de gordura. Até porque a gordura é uma célula inflamatória. A pessoa que está obesa, ela está em um estado inflamatório. E substituindo esse tipo de gordura no preparo dos alimentos, você reduzirá de forma significativa os seus processos inflamatórios. Beleza? E claro, como alimentos naturais de verdade, legumes, vegetais, carnes, priorizando todos eles orgânicos. Sem pescidas, no caso das carnes, principalmente de animais que foram alimentados a pasto. Mas não, é muito melhor você comer a carne de uma vaca que foi alimentada com ração, de uma galinha que foi alimentada com ração, do que você comer um McDonald's, do que você comer um pastel, uma pizza e assim por diante. Beleza? Outro fator primordial, não necessariamente para o emagrecimento, mas para te manter no processo de transição de uma alimentação saudável, para regular seus hormônios, que sim, vai facilitar o emagrecimento, seus neurotransmissores, que vai te deixar mais propício a suportar, na fase inicial, que é a parte difícil, uma alimentação saudável, e ter menos vontade por doces ou coisas do tipo, é o exercício físico. O exercício físico vai regular seus neurotransmissores, seus hormônios, vai melhorar a qualidade do seu sono, tudo isso vai contribuir para você ser menos estressada, estressado, ter um cortisol menos elevado, e o cortisol elevado, ele é antagônico na insulina. Ou seja, quanto mais o cortisol elevado, mais sensibilidade à insulina você vai ter. E quanto mais insulina você tiver, mais a coma de gordura você vai ter. Então, quanto menos cortisol você tiver, quanto menos estressado você for, menos gordura você vai acumular, mais gordura você vai perder. Ou seja, se você fizer exercício físico e reduz o estresse, que reduz o cortisol, por regular os hormônios, por regular os neurotransmissores, vai facilitar o seu emagrecimento por esse mecanismo de ação. Tá bom? Indiretamente, também vai melhorar o seu sono. O sono é um dos pilares saúde. Para você ter noção, nós passamos 30%, um terço da nossa vida dormindo, né? Que em média as pessoas dormem 8 horas por noite. E basicamente é isso. Só que, mais importante do que a quantidade de sono, 7, 8, 9 horas, é a qualidade do seu sono. E para você ter um sono de qualidade, você tem que manter uma regularidade. Você tem que perceber isso. Você não pode, por exemplo, você pode, né? Mas você não pode cobrar de si mesmo os benefícios se você não fizer isso. De um dia dormir 10 horas da noite, no outro 2 horas da manhã, no outro meia-noite, fica nessa roleta russa. Isso prejudica totalmente seu ciclo cicardiano e, consequentemente, seus hormônios, seus neurotransmissores e outras substâncias internas. Então, regularize o seu sono. Defina o horário que você vai dormir. Por exemplo, o mais ideal é por volta de 10 horas da noite até mais cedo. E, enfim, no máximo até meia-noite. Se você, por algum motivo, trabalha à noite, vara à madrugada, procure alguma outra forma que você possa trocar de turno ou alguma outra coisa assim. Mas, enfim, é mais importante você manter dormindo todo dia, de dia, o tempo necessário do que você um mês trabalha de noite, outro de dia e assim por diante, tá bom? Enfim, o corpo gosta de regularidade. Construa a sua regularidade no mais perfeito possível que você puder. E, quando você estiver no quarto, se for de dia, coloque a cortina blackout até de noite, se caso entre luz da rua ou alguma coisa assim. Silêncio total. Quarto arejado com uma temperatura agradável, que geralmente é entre 15 e 25 graus. Aí vai depender de pessoa para pessoa. Não pode ser frio demais e nem calor demais. Mas, enfim, faça isso e você verá que em uma semana o seu sono será de bebê. Seu sono será totalmente diferente. E um sono de extrema qualidade, além de você ficar totalmente disposto durante o seu dia, você vai diminuir o estresse, como eu já dito, facilitando a queima de gordura e dificultando o acúmulo de gordura. Sem contar que também durante o sono é quando há maior produção e picos de liberação de melatonina, de testosterona, de GH e outros hormônios que contribuem para a perda de gordura, para o ganho de massa muscular, mesmo não de você ficar bombado, por exemplo, se não é seu objetivo, mas de preservar a sua massa muscular e fazer com que seu metabolismo aumente, fique mais acelerado e assim por diante, tá bom? Outro pilar fundamental é o gerenciamento das emoções. Se você é uma pessoa que briga todo dia no seu trabalho ou dentro da sua casa, procure mudar isso. Não espere que a mudança parte da outra pessoa. Comece mudando por você. Seja uma pessoa mais paciente, procure focando nela ou nele, se é um cônjuge, nos filhos, enfim. Procure se estressar menos, procure realmente ser uma pessoa. O que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento com essa pessoa no meu trabalho e assim por diante. Enfim, se você gerenciar suas emoções e talvez seja necessário você aderir à ferramenta da meditação, que geralmente muitas pessoas estressadas são estressadas porque estão constantemente nesse altíssimo estímulo de informação que a sociedade moderna e a tecnologia nos proporcionam e não tem tempo para pensar em si mesmo, para meditar, para se acalmar e tirar essa ansiedade, esse estresse generalizado. Então, tire ali 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos por dia para fazer uma meditação. Se você não sabe meditar, não tem problema. Faça uma respiração profunda e consciente por esse tempo. Isso por si só já melhorará significativamente seus níveis de cortisol, seus níveis de estresse e ir melhorando a sua saúde, o seu metabolismo para queimar de gordura e para dificultar o acúmulo de gordura. Beleza? E para encerrar, faça da melhor forma possível o protocolo, uma prática de jejum intermitente. Jejum intermitente, você não vai passar fome. Se você comer com alimentos de verdade, naturais, na quantidade que você precisa, você não vai passar fome, não precisa se preocupar. O que você tem que fazer é você, ao invés de comer 6, 7 refeições durante o dia, você vai comer a mesma quantidade de alimentos, que seja essencial para você, para você se sentir satisfeito, só que você vai diminuir a quantidade de refeições. 3 refeições, idealmente 2 refeições. Pode começar com 3 ali, come café da manhã, almoço e janta, que é simples e suportável para todas as pessoas. E depois você pode estender apenas para 2 refeições, almoço e janta, café e almoço, jantar e café da manhã. Fica a seu critério, conforme a sua preferência, conforme a sua rotina, no seu dia a dia. Beleza? Basicamente é isso. Esses 5 pilares foram alguns dos principais que eu usei no meu dia a dia, para realmente, que contribuiu para eu melhorar e focar nessa perda de gordura, nesses mais de 20 quilos perdidos que eu tive, desde quando eu iniciei a minha transição, minha transformação na parte da saúde. Beleza? Tem outras coisas, mas esses são os 5 principais. Algum outro dia, talvez, eu possa estar comentando sobre as outras ferramentas de saúde que eu fiz no meu dia a dia e que contribuíram em maior ou em menor grau para o meu emagrecimento. Mas, de longe, o principal foi esses. Beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática essas 5 dicas. Se vocês colocarem da forma mais perfeita possível, mesmo que seja gradativa, mas ir melhorando o dia a dia, com certeza, ao decorrer das semanas, você vai ver seus números na balança caindo. Mas, primeiramente, não se preocupe de forma prioritária com o peso na balança. Se veja no espelho, tire suas medidas. Isso é muito mais importante do que o peso na balança. É muito melhor você perder 2, 3 centímetros de barriga, de abdômen, do que você perder 3 quilos, 5 quilos. Isso é absolutamente mais saudável. Até porque o peso pode ter variação de líquido, de fezes, do que você comeu, enfim, de vários outros fatores que não estão no nosso controle. Já ao contrário das medidas abdominais, isso diz muito mais sobre a sua saúde do que o seu peso em si. Que, claro, de forma indireta vai acompanhar um pouco mais ou um pouco menos, mas o principal são suas medidas e como você se vê diante do espelho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá os likes. Se não gostou, dá o dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando. Se inscreve no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e realmente criarmos uma comunidade do bem. Para realmente levar o maior número de pessoas possíveis a informação sobre saúde para melhorar tudo em sua vida. Se é uma pessoa que vai produzir mais, que vai melhorar seus relacionamentos familiares. Enfim, que vai ser uma pessoa mais feliz. Depois que a pessoa colhe esses benefícios, ela nunca mais quer largar esse estilo de vida. Que sim, você vai ter seus momentos que aproveita alimentos prejudiciais, mas que não vai causar impactos significativos e problemas de saúde. Sucesso para você, uma saúde de excelência para todos nós. Não esqueça também de compartilhar com as pessoas à sua volta para realmente elas colocarem essas dicas em práticas. E até lance um desafio entre você e um amigo seu, um familiar seu, de colocar em prática esses 5 pilares de saúde. E vir até onde vocês conseguem enxergar na perda de peso e no peso ideal de vocês. Beleza? Uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.